Ele fez o Orkut meu e, tipo, fuça no Orkut da vida das outras pessoas com frases meio, sabe? Nossa, você trouxe muita foto. Olha, gente, nas duas. Ai, que foto massa. E aí, que atrás, hein? Eu não queria ficar na Lívia, eu trouxe aqui. Tá massa essa foto. Parece cartão postal. Olha essa, meu aniversário. A gente reúne sempre todas mulherada, meu. É sempre essa galera aqui. Muito religioso. É, as mulheradas e as meninas, que é meu aniversário. Citações, meio que... É, tipo, 20. Ai, tô tão triste. Olha, esse é o nosso três, ó. Essa foto aqui é perfeita. Tá linda essa foto. Linda? Tchau, tchau. Esse é o nosso três. Cansada, hein? Eu sei que vocês têm. Melhores amigas, né? Coisa. É, por favor. Tchau, tchau. Já tem. Tchau, tchau.